Oi, eu sou a Iliana Fonseca e todo mundo me conhece por Lili. Sou atriz, diretor e roteirista de cinema, teatro e televisão. Você já deve ter me visto por aí ou assistido alguma coisa que eu fiz, como os curtas Frankenstein Punk ou a Revolta dos Carnudos. E o pessoal que é mais novo me conhece do Rá-Tim-Bum e do Castelo Rá-Tim-Bum, que além de atuar eu também dirigi. E eu estou aqui para falar de um novo projeto, 13 Andares. Um projeto que vai reunir os alunos da Escola de Comunicações e Artes do curso de cinema com os atores da Escola de Arte Dramática, a EAD. E juntos nós vamos fazer o primeiro longa-metragem da EAD. A EAD tem 67 anos de tradição e é a escola de formação de atores mais importante do Brasil. Daqui saíram nomes como Araci Balabanhan, Neila Torraca, Marisa Orte, Paulo Bete, tanta gente. E a escola nunca teve um projeto voltado para o cinema. Essa vai ser a primeira vez. O filme vai entrar para a história. Nós já temos 30 pessoas trabalhando nesse projeto. São fotógrafos, montadores, roteiristas, técnicos de som e, claro, os atores. Esse projeto nasceu para que o ator tivesse uma formação para o cinema. E o que a gente está fazendo é colocar o ator na frente da criação, transformando-o num ator-autor. Todo o processo começou com a seguinte pergunta para os atores. Sobre o que é que vocês querem falar? E a partir daí, eles começaram a criar personagens e, juntamente com os roteiristas, cenas sobre os temas que os motivavam. A gente quer discutir temas que sejam pertinentes para a nossa sociedade. Você não vai fazer essa porra na minha frente, você entendeu? Cinema é uma coisa muito cara. Para você ter uma ideia, um filme de baixo orçamento custa entre um milhão e meio, dois milhões de reais. Como a gente tem o apoio da EEC e da EAD, a gente precisa de menos. A gente precisa só de 30 mil reais para colocar esse filme na tela. Ver essa galera todos os dias trabalhando, aprendendo, trocando experiências é o que mais me empolga nesse trabalho. Vamos fazer esse sonho virar realidade. Para maiores informações, dê uma olhada na nossa página no Catarse. Aproveite e confira as recompensas que a gente preparou para quem for esperto e participar. Eu quero fazer esse filme! Eu quero ver tá Captain, você que coloca algum... Tem que correr lá para mim... Eu quero ver o sentido... Eu também quero ver... Eu quero ver... Eu quero ver... Eu quero ver... O que é isso?